Procura escada extensiva do Minutin, tem várias para vocês com preços ótimos. A exemplo, escada extensiva fibra. Olha, ela fechadinha, ela fica com 5,70 metros. Abril, 9,91 metros. Da marca Luleve, 1,560 metros para você. Agora, escada extensiva de madeira. Ela fechada, ela fica com 5,40 metros. Abril, 9,60 metros. Só 697,48 reais. Chegou na loja, estacionamento na porta, vem tomar um cafezinho, você encontra tudo, você encontra ótimo atendimento e encontra produtos maravilhosos. A exemplo, do soprador-aspirador 220 volts da SF300, da marca Trap, faz um verdadeiro sucesso, saindo só 515 reais. Agora, lixeira, coletora, com suporte, duas peças, que é o máximo para você pôr no seu condomínio, saindo por apenas 290 reais, tá? Prateleira, você encontra aqui várias prateleiras para deixar a sua casa legal, deixar o quarto, organizar com suporte. Você encontra várias prateleiras. Você tem também, gente, que está fazendo um verdadeiro sucesso aqui, preço bom, é a prensa hidráulica manual com 15 toneladas. Ela prensa 15 toneladas da marca Sky por 580 reais. E a Domínio Materiais Hidráulicos e Ferragens fica onde? Na rua Padre João Alves 591, na Vila Galvão, que todo mundo conhece. E o telefone 3429-0940. 3429-0940 é Domínio. Economia no seu bolso.